E aí galera, aqui quem fala é o Resmart, e nesse tutorial eu vou ensinar a vocês a como editar o áudio do seu vídeo dentro do Vegas. Nesse tutorial eu estou usando a versão Sony Vegas Pro 10, mas isso não significa nada se você tiver uma versão anterior que vai funcionar de qualquer forma. E para começar o vídeo eu vou separar em 4 passos que você precisa saber para poder editar bem o áudio do seu vídeo. Eu só vou deixar uma dica aqui, quem está fazendo fragmove, gameplay, é muito chato ver um fragmove com uma música mal sincronizada, ou então mal feita, mal editada, eu não vou falar a verdade. Primeiro passo é como separar a track de áudio da track de vídeo. Segundo passo é como ajustar os controles de volume e pan do vídeo. Terceiro passo são os efeitos de áudio. E o quarto passo, o mais legal, é o slow motion corretamente do áudio. Eu vou deixar essa música aqui em baixo e em mudo, então não se preocupem com ela que ela não vai sair na gravação. Então vamos começar né, primeiro passo. O primeiro passo é como separar o áudio do vídeo, ou seja, a imagem do vídeo do áudio que vem junto com o vídeo. Quando você está gravando um jogo, seja lá qual foi o programa que você gravou, que grave som, o freps por exemplo. Quando você grava o arquivo ele vem junto com a faixa de áudio. E quando você importa para o Sony Vegas, ele vai criar duas tracks. A track de vídeo e a track de áudio. Quando você importa, vai vir colado. E se você não souber o que fazer aqui, você vai ficar com a faixa de áudio e de vídeo coladas sem poder manipular. Para você poder separar o vídeo do áudio, é simples, é só apertar a letra U e logo vai estar separado aqui. E você pode fazer várias coisas com isso. No meu caso, eu quero aqui uma introdução e eu vou deletar esse áudio porque não me interessa agora. O segundo passo é como editar os controles de volume e pan do áudio. Então, esse passo é muito importante. Então, preste atenção aqui. Seleciona o áudio que você quer. Vai em insert. Audio envelopes. E aqui tem mute, que é para deixar o vídeo, o áudio mudo. Volume e pan. Vamos selecionar aqui o primeiro volume e eu vou explicar como é que funciona. Vai aparecer essa linha aqui no meio do áudio. E de acordo com como ela for organizada, ela vai aumentar e diminuir o volume desse áudio. Então, para fazer isso, eu vou criar uma âncora aqui. Eu dou dois cliques na linha e vai aparecer um ponto. Se eu der dois cliques adiante, vai aparecer uma segunda âncora. E desse ponto para o primeiro ponto, ele vai ter uma alteração no volume se eu mexer para cima ou para baixo. No caso, eu selecionei uma parte do vídeo aqui. Vai ser na hora, nesse ponto aqui. E eu quero que aumente de volume. Então, eu vou puxar a âncora para cima. E na hora que passar do primeiro ponto para o segundo, ele vai aumentar o volume. E logo em seguida, eu vou criar um terceiro ponto e vou fazer com esse ponto abaixo de volume. Então, eu vou botar ele para baixo do meio da linha. O meio é o volume normal. Eu vou botar aqui lá para baixo. Ele vai aumentar e diminuir. Vamos ver aqui. Viram que ele aumentou e logo depois diminuiu o volume. Então, vocês podem usar isso tanto na música quanto em qualquer outro áudio que estiver trabalhando no Vegas. Então, para resetar isso aqui, é só dar dois cliques em cima do ponto que ele volta para o meio, que é onde está o volume normal. Então, deixa eu apagar aqui a edição do volume. E com o áudio selecionado, eu vou abrir aqui a edição do pan. O que é o pan? Quando você compra um fone em uma loja, ele vem marcado aí o lado esquerdo e o direito. Isso aí não é por acaso não. Se você está jogando e o seu inimigo está vindo do lado errado, que vem o som, olha aí o seu fone que eu acho que está do lado trocado. Esse pan serve justamente para isso. Ele vai alternar se o som vai estar no ouvido esquerdo ou direito. Então, vou mostrar para vocês como fazer. Vou fazer aqui um zigue-zague só para enfatizar bastante como é que funciona o pan. Então, vou criar o primeiro ponto aqui, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Tá bom. O segundo eu vou subir, o terceiro eu vou baixar, subir, baixar aqui, baixar aqui e aqui eu vou deixar normalizado. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Vocês sentiram um zigue-zague aí no fone de vocês? Isso é por causa do pan. Ele jogou o áudio totalmente para a esquerda, depois para a direita, depois para a esquerda, para a direita e voltou ao normal. Então, é esse o pan. Tem muita gente aí já usando o pan para editar fragmovies. Isso fica muito interessante, do jeito que, de acordo com como você usa, se você souber usar, vai ficar interessante. Então, eu vou normalizar aqui o pan. E esse foi o nosso segundo passo. O terceiro passo é como aplicar efeitos de áudio, o seu áudio, né? Então, não é um passo muito importante, mas é bom que você saiba. Você vai aqui em View, Plugin Manager e aqui vai aparecer Plugins Audio, All e tem aqui uma lista de efeitos de áudio. Então, são vários efeitos, um não presta, mas são mais interessantes. E eu só vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Eu vou usar, por exemplo, o Reverb, que é bem conhecido. Que ele dá um efeito como se estivesse em uma sala de estado. Então, é um outro tipo de sala. Dá um efeito bem interessante. Clique e arraste aqui para o áudio. Ele vai aparecer essa caixa de diálogo. Eu vou fechar aqui. Para vocês verem. Então, eu vou dar o Play aqui. Então, se vocês perceberam, apesar de o ambiente aqui estar ao ar livre, pareceu que ele estava dentro de uma sala. O quarto passo é como aplicar Slow Motion no áudio corretamente. Tem muita gente que sabe mexer no Slow Motion no Vegas, mas quando vai aplicar o Slow Motion no áudio, deixa o áudio todo distorcido. Eu acho isso muito ruim, muito ridículo. Então, vamos aprender aqui como fazer o Slow Motion no áudio ficar correto. Então, eu selecionei só essa parte aqui. Eu vou dividir aqui. Sabe para dividir o vídeo. Clica a letra S. Ele vai separar essa parte na timeline. E eu trabalhar só com essa parte. Para quem já conhece do Vegas, sabe que para fazer Slow Motion no vídeo e no áudio, se segura a tecla Ctrl. Clica na lateral aqui do vídeo e arrasta para a direita, que ele vai aumentar o tempo do vídeo, ou seja, vai ficar Slow Motion. E se quiser deixar o Fast Motion mais rápido, é só fazer o contrário. Leva para a esquerda. Então, não é o caso. Então, tem aqui. Eu estiquei o vídeo e também o áudio ficou esticado. Ele também está em Slow Motion, mas não da forma correta. Então, vamos ver como é que ele ficou estragado. Escuta aí. Perceberam que o áudio ficou meio estragado, né? Então, para você fazer com que o áudio também fique Slow Motion, fica aquela coisa pesada. Então, com o vídeo esticado, você clica com o botão direito sobre o áudio, vai em Propriedades, marca essa opção aqui, ó. Marquei, dê OK. E agora vai ficar assim. Agora vocês perceberam que o áudio também ficou em Slow Motion, da forma correta. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Vocês sabem que vai ter mais tutoriais e fregmoves, gameplays, hardcore gameplays e mais novidades aí, né? Então, inscreva-se, comente o que você achou e dê um joinha aí embaixo, né? Faça essa caridade. Valeu!